Jogo encerrado no Espírito Santo, 4 para o Botafogo, 2 para o América. Aqui o Vasco chegando, cruzamento para Allan Kardec, subiu de cabeça, GOOOOOOOL do Vasco! É de Allan Kardec, número 7! Cruzamento perfeito do Rubem Duda na esquerda. Ele subiu no seu estilo, faz o terceiro gol dele como profissional do Vasco, terceiro de cabeça. Tem 1,85m. Tocou no Leandro Amaral, vira o jogo na ponta esquerda, bola para o Conca. Conca recebe dominando, Allan Kardec foi para a boca do gol, cruzamento, Kardec de cabeça a Klemel, voltou o Leandro! GOOOOOOOL do Vasco! GOOOOOOOL! Leandro Amaral, número 19! A jogada se repete, Conca! Perfeito! Allan Kardec de cabeça como manda o Fiburino, mas Klemel fez um milagre! Na volta, Leandro Amaral! PUNCA, PUNCA, PUNCA! PUNCA, PUNCA! GOOOOOOOL! PUNCA, PUNCA!